Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON bombes que vai precisar no caso e pá galera vamos meter bala nesses cara esses bichinhos vai morrer tá já tão quase tudo morto é tirei este vaso aqui ai noob no beira pronto abrimos a porta aperte botão e vá para o caminho de cima não sei o que eu falei aperte botão bom tudo bem é vamos para aqui vou atirar nesse bagulete ai caramba desgramado deixa uma bomba aqui vem por aqui toma toma seus tio deixa aqui uma bomba neste buraco que bora cai nele cai no buraco obviamente pegue o vaso vai ter esses cavaleiros de esqueleto aqui e vamos lá é você não você não pode destruir o cavaleiro de esqueleto só como só com a espada quando ele quebra fica vulnerável quando você tá com ele fica vulnerável no caso então a gente tem que dar um ataque nele ele ficar vulnerável e aí a gente mete bomba nele olha que legal galera se seguir empurrando ah não não deu fiquei triste chorei estragou meu dia ai caramba esqueci de tirar o rock-shock toma toma e bora bora que vai não não precisa mexer naquele negócio ali deixe do jeito que está bosta no beijo que do bici mano no bici oxe que negócio é esse é passei estilo chic normes e eu a não mano a não olha que isso dano que no bici mano e tá 10 tinha que ser eu para fazer essas porcaria mesmo tudo bem não ligo para isso só sei que eu vou matar isso aqui esse botão aqui vai servir para nada nem nem precisa apertar acho que só o vaso seria útil é vamos atacar rock-shock agora nos bichos verdes agora não é mais medalhão não e bora hora entrar nessa porta realmente é uma dança bem fácil sim sem problemas passar venha por este caminho aqui e é isso aí galera é vamos ver essas escadas só quando estiver na direção dela usa e pega os boot para você entrar mais facilmente porque esses lugares de gelo geralmente é bem escorregadinho bem cai no buraco venha para esse lado aqui e agora você me guardando suba opa esqueci não tem a chave grande burro é venha por aqui e já tive seu pó mágico e toma virou uma fadinha e recarregou minha vida e recarregar minha vida é legal e eu no bem esqueci de apertar o botão ai droga beleza aperte o botão e não vá não volte pelo aquele caminho lá não venha pelo caminho de baixo galera você pode usar o pega os boot nessa parte mas eu prefiro ir andando mesmo mas eu acabei de nubar de novo nossa eu tava treinando galera tava suave jogando tava eu passei essa dança se morrer tranquilo mano mas fazer o que né é deixa eu já deixar meu rock choque ativado aqui aperte botão e vai ter chave sobre as escadas tá bem tranquilo por enquanto essa dança que vai ter uns slimes eu nem vou matar slimes não só passar reto abrir essa porta e bora eu por esse caminho aqui vamos esperar esse foguinho sair aqui na minha frente e vamos para o tijolo que tem aqui vamos lá é dmf não usa então seu poder mágico senão é se você não tiver a poção da magia agora prepare-se para ir nas profundezas deste calabouço valeu deve ser o sarala lá não sei do que que deve tá falando vamos entrar aqui vamos para a profundeza desse calabouço beleza eu quero ir para outro lado apenas isso isso finalmente e deixei o coração lá deixei nada eu pego essa porcaria entendeu tudo bem é apenas desça e uma bomba e não noob que nem eu ok ok lição bem dada toma tio z rock choque para no bagulho da caveira aperte botão vai no baú e pegamos uma chave legal pega o coração e suba as escadas legal né subir escadas são legais já deixa ativado suas bombas e toma deu uma espadada nesse cara e bombas agora usar nosso martelo mágico eu tenho a força deixa eu pegar bomba enquanto o negócio do coelho tem que correr atrás de mim mas eu já isso eu já consegui esquivar então não precisa falar atrasado toma bomba eu vou tirar os vasos que vai ter o mapa da fase agora vamos lá pegamos o mapa yes podemos ver o resto do calabouço agora que coisa né puxa a linguinha da estátua e sobre essas escadas é isso aí agora vamos coletar a chave grande galera beleza agora estamos indo bem já temos todos os itens da dungeon agora é só passar descer as escadas e bora temos três chaves temos bem pouquinho é isso aí né também vamos gastar uma agora e só deu um rock choque para cá e vamos descer as escadas novamente porque descer escadas é legal eu gosto se você não gosta fazer o que é a gente pega uma bomba coloca ela no chão pega e joga ela aqui é tive só choque rock choque da rock choque não bastão de fogo feio toma toma cuidado essas caveirinhas que saem das paredes tome bastante cuidado com elas é caiu no buraco e vamos coletar o balgrange galera vamos lá você achou a roupa azul esta armadura reduz o dano que você toma dos inimigos legal estamos mais resistente em outras palavras que legal né vou os blocos e venha por aqui e agora ative filha da mãe esqueci tudo bem eu vou tentar coletar uma fadinha aqui ae sem feio haha toma carinha furgado vem pra cá mas eu vou matar esses inimigos já toma você 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 e você também toma você é a próxima vítima filha da mãe mano eu sempre esqueço desses gramado mano burro esse moleque tá mas já matei ele aqui vai ter um botão que você pode perceber que não dá para ir nele precisa colocar um bloco aqui então a gente vai fazer exatamente isso é aperta esse negócio espere o bagulho bagulhetes do coelho bagulhetes do coelho nossa mesmo pegar vida que pegar vida divertido eu gosto e é isso aí vamos ir por aqui vamos subir essa parte aqui já vou ter que tá com fire rod ativado porque pode ter algum trova por enquanto aqui vamos subir subir as escadas novamente é que vai ter fadas galera deixou desgramado cara em qualquer um dos buracos galera tem fadas e isso é legal vamos pegar rede e caçar fadas na realidade pegar fadas né desgrama 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 nossa desgrama vem caramba pronto já tá no pote e eu já tenho minha vida completa então tô tranquilo venha para o portal e pronto estamos de volta estamos indo bem essa aqui na verdade realmente é muito fácil a verdade tudo que é bom dura pouco né mano é aqui galera vai ter um buraco para a gente apertar aquele botão só que esse culpa aqui não dá certo para a gente conseguir apertar aquele botão então já tem que fazer o seguinte a gente vai ter que vir aqui e apertar esse botão desgrama desgrama vai tomar um rabo mano filha da mãe sensibilidade grande ai 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 isso deu certo tudo bem toma toma e deixa eu ver a situação tá mal agora estou um pouco apertado estou passando um pouco de aperto no caso vamos ver se vai ter alguns slides como aqui tem bastante slide talvez deve ter alguma coisa boa para coletar não se tem um locaço correndo atrás de mim site locaço mano beleza as lá me dá porcaria nenhuma então então nem vou tentar matar outros outros slides do caso simples agora aperte o botão botão que tá nesse vaso aqui cuidado com fogo o fogo queima a vá é descobri eu descobri cara fiz uma descoberta o fogo queima lol tudo bem caia essa porcaria aqui venha por aqui e por esse bloco de baixo caia junto com ele no buraco é só sei que você agora temos um bloco podemos e podemos fazer uns baguletes bem legais aperte o botão e nem liga para os inimigos porque senão vou acabar sendo trollado e isso é trollado não é legal toma matar esses dois tios aqui filha da mãe esqueci opa isso que eu tô precisando de magia depois do bicho sugar me escutou aqui minha magia aqui vai ter só aqueles vasos mesmo e inimigos que eu esqueci eu pensei que só ia ter o vaso mesmo porque eu sei que o bosta está no outro lado mas eu tô precisando de magia e fada e vida para mim não é mais problema porque eu tenho quatro fadas então tá tranquilo então tá vamos para o boss da fase é puxa estátua praticamente vai ser o vídeo mais longo do let's play porque eu não vou só fazer essa dança nesse vídeo é isso aí martelo mágico agora já tô com ele ativado anta beleza tive seu medalhão de bombos bombos para destruir esse gelo galera que essas bolinha rosa contém no caso ative seu fire horde qualquer coisa você pode dar giratórias desses caras que é bem fácil também é uma boa filha da mãe blocos de gelo caramba usei o fire horde ó já já matei um já e vai espadada nos dar espadada nesse cara aqui matamos galera muito fácil com fire horde e giratória de espada é fácil mas consigo conseguir é pico a essa dança foi bem épica fazer em tomei troll fiz merda mas passamos galera e agora tá ficando legal jogo beleza vamos ver o diálogo contra a dama com vestido verde dbf graças a vocês eu pude escapar graças a vocês não graças a você eu pude escapar das garras dos monstros os monstros obrigado é já botar plural no singular sou retardado dizem que o povo de ilha tinha poderes misteriosos assim como os sete sábios mas o povo de ilha diminuiu em pouco tempo é nós que temos o sangue dos sete sábios não temos poderes assim nossos poderes irão aumentar se nós juntarmos a força dos cavaleiros com a sabedoria o que tempo resta até que a porta que liga os votos se abra completamente se você derrotar ganon este mundo irá desaparecer e a triforce esperará ter um novo dono acredito que você pode claro que entendi o caminho do herói que ele vai levar para a triforce ó que coisa somos dig e jim mano pronto e é terminamos vamos pegar dois itens vamos pegar um pedaço de coração e o ken of birna para quem não sabe ken of birna é como se fosse um ah não sei explicar vamos usar na socarina já que a gente coletou aquele pássaro galera o que a gente pode fazer isso haha legal né é que que vai fazer mesmo eu preciso já me lembrei onde eu devo ir pra cá da montanha da morte montanha da morte é legal pior vamos falar com aquele veinho galera vamos ver se ele ainda não confia na gente dbf acho que o feiticeiro ligou os mundos em algum lugar do castelo tudo que posso fazer ele recuperar vote quando quiser esse cara não confia em nós cara esse cara no pcb mano eu tô com roupa azul tô dig e jim e o cara não confia em mim cara nossa mano eu vou matar esse velho cara caramba mano que desgrama tudo bem não liga para desgramados e doutes ah tudo bem é vamos vamos andando vamos correndo filha da mãe essa pedra não foi legal comigo essa pedra ajudou de mim eu vou contar para minha mãe lol é vamos andando eu tô com espadramessa fiote vem 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 abusão da sorte eu tô com dig e dinho com uma espadada seis morre imagina tio sossego facho mano tá já matei você e já matei você é venha para aquele portal galera vem para esse portal aqui ô desgrava tô tomando olé no portal e deixa eu só dar uma olhada no meu mapinha aqui beleza caia nessa parte aqui acertei 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 beleza como a gente tem meio magic galera é vai ser bem fácil a gente vai ter que ativar aqui a nossa ah mano eu vou eu vou tomando dano mesmo porque porque sim eu gosto de tomar dano ai vai acabar minha vida ah nossa dois coração de vida mano que coisa tudo bem pelo menos passamos vai nesse esquema primeiro vai tomando dano pega os corações e pegamos aqui o canel of birna o bastão de birna você pegou o bastão de birna quando usado um anel de luz para te gerar você legal né e agora vamos usar nossa capa mágica agora a gente vai ter que ir na base pega os boots é legal e correndo como a gente tem a meia magia galera então tá tranquilo beleza agora vamos tentar ir para o light world não sei como então já sei já um esquema para a gente vamos primeiro pegar pedaço de coração usar nosso espelho mágico seja o espelho mágico e seja feliz eu precisava de negócio de poção de magia não sei porque eu entrei aqui eu vou usar minha ocarina porque eu vou comprar um negócio de magia um pote de magia que esse é bom vai ser um pouco útil vá no lugar número 2 e entra aqui e vamos comprar eu vou precisar gastar uma fada à toa que coisa bem legal gastar fadas à toa é divertido pega a poção verde e isso aí é obrigado essa posição de magia você pode recarregar a magia com isto ah grande coisa legal agora depois disso vamos gastar vamos gastar e recarregar nossa magia e retardado e eu sou retardado e compro outra que coisa de louco tudo bem vamos sair daqui e agora vamos coletar o pedaço de coração que eu estava planejando mesmo a gente não precisando coletar agora eu vou coletar porque tem nada para fazer bem agora que a gente tem o que df beer né galera não galera eu vou vou coletar dois pedaços de coração que eu estou precisando que eu vou precisar coletar e vou para a cesta dungeon e encerro o vídeo vá para o lugar número 6 não vou coletar o item lá certinho venha para o vamos pegar o pedaço de coração nosso antepenúltimo e eu fui para a sala errada burro é vamos pegar nosso penúltimo pedaço burro falta quatro pedaços de coração para a gente pessoal então é vamos pegar três nesse vídeo ó que coisa hein três corações agora sim vai ser um estouro aí só vai faltar um galera só que esse último pedaço de coração só vai aí só vai poder pegá-lo quando estiver lá na sétima dungeon dos cristais que no caso é a última antes da torre de ganon é isso aí ai 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 de qualquer forma vamos continuar vamos subir essas escadas novamente realmente o vídeo vai estar bem longo eu disse que esse é uma das não esse eu não disse eu vou dizer vai ser praticamente uma das partes mais longas do do detonado porque eu vou eu estarei fazendo alguma completando esses itens e terminando a dungeon do gelo que é longa é de qualquer forma vamos para a parte de cima dessa montanha da morte que você já sabe como que vai né um monte de trouxa tentou ir pro mundo dourado e acabou virando um bicho sei lá são os caras são tudo muito otário vocês podem perceber então eu nem ligo ah tive seu martelo mágico é isso mesmo porque agora o bagulho vai ficar louco eu tenho eu tenho toma 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 folgado e eu quero 20 rupis porque eu gastei muito rupi gastei 100 rupis na verdade mais que 100 filha da mãe morreu desgraça desgraça mano toma mano olha de novo aranhas vermelhas não são legais mano isso eu acabei de concluir acabei de descobrir e vai ter uma fada aqui e que glitch era para quebrar o negócio e não quebrou que legal eu gosto de fazer coisas legais fadinha filha da mãe vem vem piranha filha da caramba mano desgraça mano a gente vai falar desgraçada nossa desideia minha tudo bem venho por aqui aqui vai ser o lugar onde está a última dungeon e eu vou coletar um pedaço de coração nela a gente tem que fazer uma ordem certa de bater nesses bagulhetes só que não me leve com a ordem aqui acertei de primeira faça pernail esse primeiro depois este e depois este daí você desbloqueia esse portal legal né e aqui vai ter a dungeon e a gente vai ter que usar um medalhão para abrir ela é bem épico mas eu não vou abri-la não eu vou abrir só depois eu vou a única coisa que eu vou fazer é coletar um pedaço de coração o necessário se não me engano é aqui puxe é isso mesmo aí retira essa pedra e você desbloqueia essa caverna legal né toma nossa agora galera use o seu medalhão de er que é o raiozinho e você usa agora no transparente você pode ver qual o caminho certo para conseguir é fazer os bagulhetes nos baldes dali só vai ter rupis então nem ligue eu não vou pegar esses baldes de rupis porque não são necessários para tirar 100% ai beleza agora bot bomba aqui se você quiser colocar aqui escolha sua não burro esse moleque eita 10 eu sou pô sou esperto pra caramba peraí aqui tem aqui tem nada viu galera pra vocês verem que tem nada aí pra me trollar tem falei que tinha nada é aqui reto vai ter uma fadinha que nos descansa só que eu já tô com a vida completa então eu não vou e aqui vai ter se não me enganou alguma coisa nossa aqui vai ter se não me enganou alguma coisa lol fadas é deixa eu ver se eu tenho meus potes já estão completos então eu não preciso de vocês piranhas lol as ideias minhas tudo bem eu vou sair daqui e já tive seu espelho mágico e vamos coletar nosso piso verde número 21 vamos lá uma parte de coração legal galera nossa piso verde número 21 agora vamos ligar a nossa crina e vamos para o lugar de estar a sexta dungeon coletar dois piso de coração e é isso aí vai para o lugar número 6 retira essa rocha e entra no portal vai tio beleza é vamos lá então né vai tio abusou tomou legal é entre nesse nessa sala aqui e faz o seguinte colete cuidado de coração e seja feliz pronto é isso mesmo vai ter uma lógica de baús aqui é simples deixei esse para a esquerda esse para cima esse para a direita esse para a esquerda e tire esse baú aqui e vinte rupis legal pegamos nosso vigésimo segundo piece of hurt falta apenas dois galera vamos pegar mais um pedaço de coração realmente o bagulho está louco faz o seguinte espelho mágico o espelho mágico nessa parte sólida e eu fiz merda não fiz não tira esse essa pedrona aqui e entra aqui e vai ter uma lógica de pedaço de coração aqui bem simples fazê-la filha da mãe bem simples é acho que eu não vou ensinar muito direito mas tudo bem pegamos nossa vigésima terceira empurra para o lado depois para cima para o lado e para o lado você consegue o vigésimo terceiro pedaço de coração galera só falta um pedaço galera para a gente ter todos galera olha que coisa está ficando está ficando da hora agora agora estou começando a ficar forte na verdade eu acho que já estou forte mas qualquer coisa de boa esse lugar aqui nem entra nem precisa entrar acho que estou pegando aqui uma parte da dungeon entre aqui para você ver vamos entrar só para vamos fazer um teste é é uma fadinha para traçar só que eu não estou ao fim ela é feia demais lol é vem para cá e bora para abrir essa dungeon vocês podem perceber que no chão galera tem um símbolo do medalhão de erer galera se não me engano é erer então fiquei na fiquei certinho aqui e usei o medalhão de erer e olha que coisa linda que vai acontecer ah para você que vai acontecer nada vai para a chuva e vai ter um terremoto e vai e vamos abrir aí o espaço para penúltima dungeon dos cristais é isso aí galera obrigado a todos que assistiram o vídeo se gostou dá um joinha para ajudar o vídeo se inscreva no canal se puder favorita o vídeo para ajudar bastante e é isso aí pessoal valeu e até o próximo vídeo de The Legend of Zelda A Link to the Past falou pessoal